Olha aí, ó. Direto de maçã chumas. Cadê os ovos? Cadê os ovos? Cadê os ovos? Cadê os ovos? 20 dólares pra comer dois ovos. O dinheiro tá aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu tenho mais aqui, ó. É dois ovos ou é um? Não, é um ovo. Eu vou comer um ovo. Eu vou comer três. Troca o ovo aí. Ah, isso aqui eu já... Vai, troca o ovo aí. Vamos quebrar um pro pessoal. É verdade. Não derrama na mesa, não. Olha aqui, ó. O ovo é verdade. Não é ovo de mentira, não. Olha só. É o ovo. Tá vendo? É o ovo de verdade. Ovo de verdade. Vai comer ovo com casca e tudo. Valeu 20. Vambora, vamos comer ovo agora. Não, assim não vale, não. Não, não, não. O ovo mastiga. Vai, bebe esse, bebe esse. Deixa ele beber esse também, porra. Deixa, deixa, deixa. O cara quer, porra. Deixa esse, deixa esse. Agora eu, agora eu. Primeiro o Arthur. Eu primeiro, eu primeiro. Não vai vomitar, não. Não vai vomitar, não. Se vomitar vai pagar o houseclean. Hummm. Vai, Jô. Que delícia, mano. Agora eu faço demais. Hummm. Certo, mano. Ó o vinho da hora, mano. Já comi melhor. Você vai comer cinco. É cinco, é cinco. Vai. O Jô ia comer o dois. Você vai comer um soto. Vai aparecer na areia. Ó, mais um. Vai, Jô, mais um. Vai mais um, Jô. Vai mais um, Jô. Vai mais um, Jô. Duvido. Ah, não. Vamos vomitar no meu corre. Vamos vomitar no meu corre. Deixa eu parar aqui. Vamos vomitar. Vamos vomitar. Ah, meu porquê é isso. Desgraçado. Olha que porra. Que medo. Que medo. Que medo. Não. Não. Não é possível. Ele já comeu. Já pega o outro. Ele vai comer três. O cara é comido. Já pôs no meu bolso de uma vez. Que eu tô querendo pagar o aluguel. Isso aí. Isso aí. Você perdeu, cuzão. O dinheiro é do Jão. Que ele ganhou. Ele comeu quatro. Não. Credo, velho. Guarda esses ovos aí, Bruno. Guarda aí, Bruno. Não, Bruno. Deixa mais não. Vai vomitar. Olha que eu vim gostando. Tá gostando? Não, não. Dá não, Bruno. Ele quer mais um. Não. Mais um. Aí, ó. Casa dinheiro, casa dinheiro. Aí, galera. Não é falta de tirar gosto, não. Porque nós estamos fazendo picainha, ó. Picainha, fraldinha, ó. Churrasqueirinha ali. É porque os caras é doido mesmo. Uh. Molha na cerveja. Molha na cerveja. A vitamina não. Não, peraí. Vai. Ô, Júlio. Aí vira uma bagunça, velho. Aí vai. Ei, a vitamina tá na cara. Ô, a gente já achou, João. Vamos fazer igual um casalzinho. Casalzinho aqui, ó. Vai, vai. Credo, velho. Que nojo. Não vai vomitar, não, hein. Não, não, não. Guarda, guarda. Chega. Credo, velho. Que nojo. Ah. Engorre, engorre. Regule. Guarda os ovos aí, João. Chega, João. Chega, chega, chega. Se não guardar, ele não para, não. Melhor que a picanha. Melhor que a picanha. Melhor que a picanha, mano. Melhor que a picanha, mano. É coisa saudável. Nutriente. Tem muito nutriente, amor. Fala aí. E essa carne mesmo? É muito saudável, velho. É muito nutriente. O outro tá falando pra casa da mamãe. Fala aí, Arthur. Dá um salve pra galera do seu canal aí. É aí, galera. Tá falando no meu canal. É isso aí. Mais um vídeo top. Arthurzito Boston. Arthurzira Boston. Arthurzira Boston. Arthurzira Boston. Dá um like lá e segue. É um milhão de inscritos. Vamos lá. Tamo junto. Olha lá, perdi a cerveja, velho.